Música Quantos dedos você tem em cada mão? Dez. Dez, não, cada mão cinco. Isso, faz assim ó pra gente, isso, assim, tranquila. Faz assim com as duas, isso, vamos contar então, assim, conta pra gente, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Não, faz assim, conta uma mão só primeiro, essa daqui, só essa, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Abaixa, vamos começar de novo com essa, vai lá, levanta, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, cinco mais cinco? Dez. Dez, então faz assim, vamos lá, conta lá pra gente. Hum, hum. Vai lá, vai lá. Tranquilo. Três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Peraí. Ah, peraí, eu tô aqui. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Também, somando dá? Dez. Vai lá, levanta os dois, conta pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Viu? Como tá certo? É, ó lá, tá vendo? Quer ver, ó, vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Quantos dias da sexta semana? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Vanda, conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Viu? Tá faltando. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos? Seis. Não sei. O que aconteceu? Quantos dias da semana? Não sei. Então conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá certo? Tá certo, certo, certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. É que nem aqui, por exemplo, a bica de neve. Quantos Anoicinha Branca de Neve? É, tá bom. Tem a do James Bond, né? É, tem, é, acho que ela, o James Bond, você conhece, né? Você conhece o James Bond? Não. Não. Ela quer falar aqui não. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma. E aí, gostaram. 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 A CIDADE NO BRASIL